Eu sei que você me conhece, eu sei que você sabe que eu sou eu, e eu também sei que você sabe que eu tenho um canal no YouTube. E você que é do Facebook, que nunca foi lá no meu canal do YouTube, por quê? Se você é meu amigo, se a gente conversa, se eu toco a sua música na rádio, e se você me vê na rua e fala É, eu vi o seu vídeo, não sei o quê. E por que você não vai lá e se inscreve, deixa um like, deixa um comentário pra mim? É você mesmo que tá aí no Facebook, que é meu amigo, que fica me cutucando, que fica mandando mensagem pra mim todo dia. E você que faz aniversário, que o YouTube fala pra mim, ó, Fondando fez aniversário, vai lá e dá uma mensagem pra ele, tal coisa. É verdade, você é amigo aqui, tem que ser amigo lá também. Aqui eu tenho mais de mil amigos, mas eu ponho vídeo lá, e os 90 pessoas só vê. É, eu tenho uns amigos de lá, mas por quê? Você também aqui tem que ir lá ver, tá bom? E eu só quero lembrar você, que quando não está bom, quando está tudo certo, a internet ajuda, que a internet não gosta de nós, mas tudo bem. Quando a internet colabora, nós fazemos vídeos todos os dias, das 8h às 10h da noite, do programa Noite 87. Só que você não pode ouvir a música pelo YouTube. Você tem que ouvir a gente pelo Radinho, pelo Rádios Net, ou pelo site da rádio, ou pelo Tuneim, tá combinado? Então pra você que é do Facebook, pelo amor de Deus, vá no YouTube e veja os nossos vídeos, ok? Ok, ok, ok! Eu vou pôr esse vídeo só no Facebook, hein? Porque no YouTube tem uns lá que já fala pros caras... É porque o povo daqui não vai lá, e o povo de lá não vem aqui também. E tem minha página aí também. Dá pra deixar a descrição? Não dá, né? Ah, não sei. Vai. Então, ó, vai lá, digita Dr. Gore com Y. Dr. espacinho Gore com Y, tá? Você põe o Y. Olha que legal, deu pra fazer o Y. Você põe o Y, aí você vai ver essa cara minha aqui, eu e o coiso. Ou vai estar aí o winner, tá? Ou vai estar aí o coisinha. Vai ser ver os vídeos nossos. Se você gostar, tem uma mãozinha assim, você aperta ela. Vai ter uma mãozinha assim, essa não pode. Essa não, essa não é proibido apertar nessa mãozinha. Mas se você quiser, o risco é seu. Você sabe, você não sabe o que vai acontecer. Tem um negócio lá que acontece, ok? Aí você compartilha e você escreve também para o nome do seu amigo. Eu peço que você vá no meu vídeo do YouTube. No meu não, no meus. Tem um monte de vídeo lá. Tem uns vídeos legais, tem uns vídeos... Vai ter que ter coragem também, porque nem pau viu noite 87, ok? Então, muito obrigado se você viu esse. Se você viu esse, vá lá e vê pelo menos um, gente. Eu preciso que você conheça o meu canal do YouTube, ok? 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 Não, desculpa. Balançou muito forte. Ele está com o torcicolo. Ele dormiu de coisa, aí ele amanheceu assim, coisadinho. Com o corpinho para lá. Ele quer fazer que nem a menininha do exorcista. Mas não, você não vai fazer não. Pode ficar sossegado, tá? Pode ficar tampinho. Vai aparecer um negócio aqui, porque o fundo lá atrás vai caguetar ele. Por isso que eu seguro ele assim. O rabinho também não aparece. Se eu fizer assim aqui, vocês vão pensar que eu estou segurando ele no ar. Eu estou fazendo uma mágica, mas eu não estou fazendo mágica, não. Então, pedido para vocês, um pedido carinhoso, que você vá nos meus vídeos do YouTube. Outro dia eu pus um vídeo aqui, deu 400 pessoas que viram a carniça. E o vídeo não tem nada a ver. Eu liguei a câmera no carro e falei. Lá não. Lá a gente tem que gravar, tem que pôr uns efeitos especiais, faz um negócio. E ninguém vai. Então, vai lá. Se você não quiser ir, você vai lá. Vai lá no vídeo e fala assim. Eu não quero que você fique enchendo o saco no YouTube para neguinho aqui. Mas se você for lá escrever isso, já está bom. Eu paro. Esse vídeo aqui fica aqui para que você possa ir no meu canal. Eu vou deixar o link. Dá para deixar o link na descrição, no Facebook? Dá? Então, dá. Tá? Me segue no Twitter, arroba doutor__gore. Me segue no Instagram, que é o mesmo nome. O nome do meu blog é arroba doutorgore.blogspot.com.br. Tem mais alguma coisa? Aí tem a página do doutor gore aqui no Facebook. Doutor__gore. E aí segue lá. Eu uso o link dos vídeos, está tudo lá. Tá bom? E também no Instagram, aí põe um negócio, põe umas fotos, põe tudo. Obrigado. Você vai lá? Você vai, né? Então, tudo bem. Ó, vou esperar o C lá, hein? Qual que é o seu nome? Ah, é o C mesmo. É o C mesmo que eu queria saber, então. Tá, eu sou o Marco. Você marcou o nome dele? Você falou o que você falou baixo. Fala de novo. Tá bom. O C mesmo. É, o C. Cadê? É. Ah, tá em dois. Tá em dois. Não, tinha um que só tava um. Ah, tá em dois agora? Nossa, tem um monte. Então vai todo mundo lá e me ajuda. Tá bom? E se você tiver canal também no YouTube, se você tiver página aí, se você quiser que nós curte, pode ficar cegado. Pode pedir. Você indo lá, pra nós, tá beleza. Ok? Vamos para o... Tch. 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 Tch.